Mesmo com a pandemia, dois setores da economia seguem em alta. O agronegócio e a construção civil impulsionaram a importação de adubo e aço pelo porto de São Francisco do Sul, no litoral norte. Esse é o assunto de hoje da série Portos, a força dos catarinenses. A máquina bocanha do gigante navio, um produto essencial para o desempenho do agronegócio brasileiro. Toneladas e toneladas de fertilizantes. Em 2020, o volume importado pelo país chegou a 34 milhões de toneladas. 11% a mais que o ano anterior. Hoje, cerca de 80% do fertilizante usado no campo vem do exterior. Santa Catarina é o quarto estado que mais importa no Brasil. Fica atrás do Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná. Por aqui, a principal porta de entrada é o porto de São Francisco do Sul, que representa, em média, 6% do total recebido. O porto de Paranaguá, vizinho à Santa Catarina, lidera o ranking. Nos últimos 10 anos, a importação de fertilizantes no Brasil mais que triplicou. Fato é que quanto mais o agronegócio cresce, mais fertilizantes precisaremos. E a tendência é que, nas próximas duas décadas, essa demanda dobre. Segundo esse pesquisador da Ipagre, o uso de fertilizantes na agricultura implica em menos desmatamento, menos água e menos poluição. Ao enriquecer o solo, o produtor tem mais produtividade por hectare. Prova disso é que, nos últimos 40 anos, a produção de grãos no país cresceu mais de 6 vezes, enquanto a área plantada apenas dobrou. Os solos do Brasil são naturalmente pobres em fósforo, potássio e nitrogênio. Se a gente plantar, sim, esses fertilizantes, a colheita vai ser muito pouca, muito reduzida. Então, tem a necessidade dos cultivos entrarem, principalmente esses três nutrientes, o nitrogênio, o fósforo e o potássio. No caso da soja, ela fixa o nitrogênio do ar, então não tem necessidade do nitrogênio. Mas o fósforo e o potássio, sim, que são os mais importados pelo Brasil. A gente plantar sem adubo, vamos colher muito pouco. Talvez menos de um quinto do que se poderia produzir, dependendo do cultivo. E em alguns cultivos não se colhe praticamente nada. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento mostram que a Rússia, Marrocos e o Canadá são os países que mais exportam fertilizantes para o Brasil. A dependência está atrelada a baixa produção no mercado interno. Uma das maiores jazidas de potássio, por exemplo, fica em terras indígenas, na Amazônia. A forte demanda por fertilizantes coincidiu com a quebra de safra do milho e do trigo, devido à estiagem, agroindústrias precisaram importar mais desses grãos, apertando a logística de escoamento dos adubos do Porto de São Francisco do Sul. Uma conversa que nós já estamos iniciando com todos os nossos clientes aqui, usuários, que operam esse tipo de carga, é em relação também a investimentos de retaguarda, de armazenagem, porque o Porto isoladamente não vai conseguir dar vazão a esse aumento de demanda. Se você não tiver os armazéns preparados, se você não tiver as estruturas de fabricação também preparadas, não adianta nada o Porto disponibilizar a infraestrutura se não houver armazéns disponíveis, fábricas aptas a receber o produto, o escoamento. Então é uma cadeia toda envolvida nesse assunto que precisa também funcionar como uma engrenagem para que a gente possa ter essas melhorias todas. Aqui no Estado, 60% dos fertilizantes usados na lavoura são importados pela FECO Agro, que revende para os produtores. No ano passado, não chegou a 400 mil toneladas. Esse ano deve passar as 500 mil toneladas. E no ano anterior, 300 e poucas mil toneladas. Então a gente está aumentando de 70, 80 mil toneladas todo ano. Todo ano, porque as cooperativas também estão crescendo, estão saindo aqui do Estado, indo para outros estados e estão pegando novos cooperados e com isso mais fertilizantes. A gente vai ver um armazém lá perto de São Francisco para arrendar, para arrendar por causa de quando chega a matéria-prima. Por exemplo, hoje está descarregando dois navios e dá um tumulto muito grande. Tem navios que vêm com 10, 15, 20, 30 mil toneladas. Além da grande movimentação de navios pela importação de fertilizantes, o porto de São Francisco do Sul também viu um aumento na compra de bobinas de aço do exterior. Reflexo do bom momento da construção civil e da indústria. Durante a pandemia, esses setores viram os estoques do mercado nacional esgotarem. A Coopercom, cooperativa da construção civil, precisou buscar aço de bem longe para suprir a demanda. Mais precisamente, da Turquia. A demora para comprar o aço hoje, aqui no Brasil, as usinas estão levando seis meses, sete meses para entregar o aço. E na importação, a gente consegue trazer o aço em três meses. Então, tu fechou o pedido, tu sabe que aqui em três meses está chegando o teu produto. E com um custo mais baixo, 20% até 30% de diferença. A alternativa foi no porto de São Francisco, que nos atendeu. São mais de 450 carretas que foram carregadas ali de aço. O problema é que quando os navios chegaram, não havia estrutura portuária suficiente para atender tantas cargas. Seja de aço, fertilizante ou de grãos. Vários navios ficaram dias parados. A empresa do João, por exemplo, que atua com importação de aço, acumulou prejuízos com esse entrave logístico. Essa situação não foi só conosco, mas sim, mundialmente falando, que colapsou a logística mundial. E esse colapso fez com que os custos inerentes à parte de comércio exterior e logística aumentassem drasticamente. Os aumentos das demandas que a gente teve como importador, independentemente do segmento trabalhado, o aumento de berços nos portos do Brasil, isso seria um facilitador para a entrada de materiais aqui. Ou seja, a gente conseguiria dar mais vazão nessa entrada, fazendo com que esse produto, esse bem de consumo chegasse no final, nos nossos clientes finais, em nós cidadãs. Acredito que entre dois, três meses aí o negócio já esteja normal para todos, conforme isso antes da pandemia.